Fala galera beleza você está no gamer pro voltamos aqui com pocket ads rapaziada se eu não me engano é o oitavo ou nono vídeo certo não me cobrem já faz um tempo que a gente não joga quer dizer não traz o vídeo aqui galera mas eu tô jogando o game tá a gente tá tentando completar o nosso exército aqui pra gente partir por online é o seguinte rapaziada se você perdeu algum episódio clica aí no izinho a série tá bacana rapaziada tá acompanhando aí tá gostando eita tô me levando para dentro ali velho colhendo aqui ó cogumelos então se é novo também não esquece deixa aquele like vamos que vamos ver aqui galera ó a gente tá pegando só uma fonte matamos as vermelhas agora pouco certo vamos ver aqui tem gente inativa aí sem fazer nada vai trabalhar vai trabalhar beleza colocar os caras para trabalhar aqui a gente tem 25 tem 25 soldados em criar mais aqui deixar os soldados criados rapaziada que a gente vai ter uma missão agora a gente está criando mais 11 soldados estão vendo aqui que eu tenho 13 feromônios vamos atrair galera um novo inseto talvez a gente consiga atrair 3 e ir para online já neste vídeo você quer isso diz aí ó eu acho que é um gafanhoto se não for gafanhoto gafanhoto não mano louva a deus se não for louva a deus aquele rola bosta lá aparecendo que aquele rola bosta hein velho aquele besouro vamos tentar matar ele capturar ele para o nosso exército é o besourão mesmo mano fedorzão lá ó com medo de levar o bote dele hein vamos lá vamos lá vamos lá vamos tentar matar ele aqui me viu mano taquinha galera ai galera socorro socorro mano elas não me salvar velho é o besouro tig mano eu fui eu fui devorado por ele galera o que é isso perdi respeito ali velho vamos lá vamos lá de novo caraca mano os caras não me ajudaram mano esse é o mais chato velho esse é o mais chato mas vamos lá de novo a gente não tem não tem medo né mano porque a gente renasce renasce nascizão já tem gente parada de novo cara temos um aqui parada vamos pegar a folhinha para gente olha ele tá vindo aí gente ele tá vindo aí tem que ficar com o botão de atacar ali esperto para quando aparecer já atacar ataque em galera e fica longe mano fica longe porque senão você vai morrer olha galera ó nove lá ele já matou um mano já matou um vamos colocar na tela vamos ficar nas costas dele aqui vamos recrutar aqui a galera para subir para dar um apoio já tá sendo morto galera mas a gente não vai matar ele a gente vai capturar a gente vai tentar capturar os três hein mano e partir pro online eu acho que eu acho que agora eu acho que vai dar tudo certo beleza tá morto tá morto não tá capturado cara beleza uma coisa que eu descobri é o seguinte tem que esperar ele ser colocado aqui no seu exército se não se não se você chamar de novo você usar feromônio aqui ó você vai perder vai perder porque não vai não vai ele não vai dar respawn mas vão utilizar o seu feromônio você vai perder o feromônio vamos ver aqui esperar aparecer a mensagem que ele tá no nosso exército olha tá ali ó a gente vai ter que esperar isso aqui escravizando galera ó dois minutos e 21 então é isso aqui ó tem que esperar esse tempo se não você vai perder o seu feromônio enquanto isso a gente vai dar uma olhada aqui a gente não tem nenhuma missão a gente tá vendo ali que formigas estão morrendo né ou nascendo mesmo talvez seja só nascendo mesmo tá tendo só o farm galera então vamos esperar vamos esperar aqui do lado para a gente poder já chamar o próximo inseto estamos na noite não jogo agora tem ciclo de dia e noite vamos dar esperadinha vamos lá rapaziada ó besouro tigre já foi adicionado ao seu exército vamos lá vamos já então ó já temos aqui faltando apenas dois vamos chamar mais um vamos lá vamos lá fora ver onde que ela tá vamos organizar nosso exército aqui ó tem 10 inativas aí como assim tá aumentando aqui já estamos com 175 formigas será que a cada animal cada bicho que a gente mata e você aumenta a 10 mas nossa isso é muito bom e eles vão ver que é onde que ela tá aqui no mapa o animal é outro que é um tesouro naquele lá vai chato ele tá lá perto do formigueiro dos caras chamar os o exército aqui vem exército e vem a minhas queridas olha tá lá ele tá ali não não foi miguel das vermelhas mano é outro rola bosta mano esse é o besouro tigre mano vai lá para a gente ele é mal isso aí é mal mano mata mata a gente mano foi fácil eita foi fácil não matou nós com peidão velho o besouro bombardeiro esse aí mano hip mano foi muito engraçado agora vai ser que perdeu a oportunidade agora vou ter que nascer de novo ter que ir lá caraca caraca velho foi muito top isso aí mano esse vídeo tá ficando melhor do que eu esperava beleza vou criar mais dois aqui vamos lá rapaziada e lá que esse maluco pensa o que mano mano ele soltou um pum e levou geral mano soltou um punho levou geral mano a gente vai lá de novo não cobra esse pum aí caraca velho caraca velho melhor vídeo até não não que que é isso caraca mano o serviço de jogos aqui bugando minha tela quase deu pau velho Windows 10 Windows 10 não fica na bunda dela mano mano eu não sabia mano besouro bombardeiro esse cara é do mal mano vai tá mirando eu sei isso aí isso aí vai dar trabalho será que vai mas não vou ficar vou ficar de nas costas dele não olha ele matou um mano meu deus bicho é mal e se matou a galera hein isso aí daí se conhecer o que vai dar mais trabalho de matar vamos lá meu exército tá vindo aí irmão galera tá vindo aí reforço bora reforço ai meu deus vamos chamar mais aqui ó bicho tá matando geral ataca ali caras vixe gás cuidado aí mano cuidado com o punho esse maluco vixe rapaziada agora fodeu hein retirada não mano retirada não mano a gente vai atacar o bicho mano e aí ele tá matando geral no meu time velho eu vou ter que bater retirada certo o exército tá aqui e vamos ter que pedir para atacar novamente mano vamos lá galera não desanima não cadê eles cadê meu exército a gente tá chegando ataque tá aqui cuidado com o punho cuidado com o punho mano bicho é mal caraca velho matou a galera hein mas ele vai morrer aqui mano mano isso aí vai ser muito importante para o nosso exército isso vai ser muito importante vou ficar aqui a gente desiste não calma nós estamos sem formiga hein galera estamos sem sem soldado já tem que fazer muito soldado mano ainda bem que a gente tem bastante bastante recurso vixe ataque lá caras fica olhando para mim não mano vamos lá morreu muita gente morreu muita gente morreu muita formiga nossa mano essa essa bombardeiro foi a pior pior de todas né e aí agora hein meu deus cuidado com ela e vai matar não ela tá de boa só um pouquinho aí caracas um agora não manos um agora não mano só tem vocês duas eu dependo de vocês duas mano depende de vocês duas para matar matar o bagulho ali vai atacar mata o bagulho mas depende de vocês duas o morrer quase foi pro saco ela quer eu mano ela quer eu velho eu não tô acreditando mano o besouro bombardeiro foi derrotado vamos capturar mano beleza foi para cá câmara da escravidão mano a gente só tem umas que não queria aqui soldado que a gente acabou com os nossos soldados esse vídeo tá muito bom a gente vai faltar só mais um besouro galera um besouro mais um mas um inseto hein ela só consegue colocar 11 ovos de cada vez a rainha vão voltar formigueira que tá naquele tempo lá beleza vamos vir aqui 140 ali coletando recurso que precisar o recurso inclusive acabou mas nasceu mais perto você bom vamos lá vamos dispensar você irmão galera fonte aqui ó ó vem pegar aqui rapaziada que galera hein que galera vamos lá dar uma olhada na câmara da escravidão o melhor jogo de gerenciamento de formigas que você já viu serão quatro minutos esse galera isso aqui vai dar vai dar trampo né vamos esperar um pouco daqui a pouco a gente volta vamos lá galera vamos lá galera bombardeiro foi adicionado e ao exército vamos lá que vai chamar o último aqui agora a gente completar o nosso exército de insetos vamos lá deixar nosso exército aqui após vamos aqui o feromônio vamos ver quem que vai ver arma de aranha sei lá veio outro besouro mano tomara que não seja igual esse aí ou que seja né porque daí também vai ajudar a gente quanto ele for mais brabo melhor para nós beleza vamos lá pegar o terceiro bicho já nesse vídeo vamos lá mano vamos lá meninas cuidado cuidado que o cara se foi avistado ali hein cuidado mano qual que é esse hein mano qual que é esse eu não sei qual que é esse galera ataca o besouro tigre beleza pelo tigre mais cegado nossa ele fugiu ele tá igual não beleza pegar ali pela frente vou recrutar mais dois aqui que a galera tá sofrendo ali para matar o cara não é bom ficar próximo ele não porque ele, ele se mexe muito rápido mano, olha lá, deixa safado, mas beleza, vai ser derrotado facilmente, beleza, isso aí já era mano, vamos capturar, as hormigas já levaram para a Câmara da Escravidão, mas vamos criar aqui nosso exército, deixar já pronto, aqui a gente vai para online rapaziada, vamos ficar com 30 soldados, 30 soldados mano, vamos lá na Formigueiro, nossos recursos já estão sendo bem equilibrados agora, chegando a 3 mil ali de cogumelo, como na Câmara da Escravidão, deve ter mais uns 4 minutos aí para, 3 minutos esse aqui, para a gente se preparar galera, como se a gente se prepara aqui, fusionar, a gente vai ocupar aqui o último coleção, a gente vai para a batalha ali, não sei como funciona amanhã seguinte, a gente vai ter que enfrentar os caras online, para ver como que é o jogo, senão não vai fazer sentido, vamos esperar aqui e a gente já volta, beleza, vamos lá, vamos lá gente, besouro tigre foi adicionado ao seu exército, nosso exército está aqui, a gente vai para online agora, não sei se vai dar certo, se a gente tem, acho que tem que ter fenomônio suficiente, não sei se são 6, é isso, recurso esgotado, beleza, vamos ver o negócio do recurso antes, e a gente já vai para a guerra rapaziada, hoje tem guerra, hoje tem guerra, hoje tem guerra, hoje tem guerra desse pequeno exército, e é rapaziada, vamos trabalhar hein, vamos trabalhar gente, vamos lá em cima, deixa eu ver, vamos reto aqui, a gente está pegando só de cogumelo por enquanto, cogumelo é o que mais a gente usa né, beleza, vamos lá, vamos selecionar aqui, tem 1500 aí rapaziada, fonte para vocês hein, beleza gente, vamos agora focar no online, vamos ver como funciona aqui galera, a nossa primeira guerra online, como que é isso aqui, é só os dados, beleza, isso aqui aqui, cara, não faço ideia de como funciona aqui, isso aqui, vou colocar 20, 20 e 10 aqui no meio, aqui, vou atribuir isso velho, na nossa defesa, tá ligado, aí contra jogador, são 6 feromones rapaziada, não sei se eu tenho 6 feromones galera, eu só tenho 4 rapaziada, então não vai ter, não vai ter ainda o online nesse vídeo galera, peço perdão para vocês, eu não sabia, certo, fica para o próximo então, próximo vídeo, guerra online, certo, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo de Pockets, valeu, fui, até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma